Bom, gente, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar da área de importação da GCPAF. Para quem não me conhece, eu sou Mônica Figueiredo, sou assessora da gerência, que faz o controle de importação e exportação de produtos sujeitos à fiscalização sanitária. E o webinar de hoje, ele faz parte de um contexto de vários treinamentos, de várias capacitações que nós estamos fazendo para o setor regulado, voltado para esclarecimentos de fluxos, instruções processuais, protocolos, por categoria de produtos, de anuência de importação e exportação junto à Anvisa. Então, o webinar de hoje, ele vai tratar especificamente da área de atuação dos processos do PAFICOR, que são anuências de importação de cosméticos, saneantes e outros produtos sujeitos à fiscalização sanitária, tais como mamadeiras, bicos, chupetas, mordedores. Então, a gente vai tratar especificamente desses corpos. Em relação ao manual que faz parte desse composto, desse webinar, ele acabou de ser publicado agora de manhã no site da Anvisa, então vocês podem procurar na página de Portos, Aeroportos e Fronteiras, publicações. Então, o manual de importação de cosméticos, saneantes e outros produtos já está disponível para consulta de vocês. E, como todos os webinars da Anvisa, esse aqui também vai ficar gravado e disponibilizado no site da Anvisa, na área que trata sobre educação e pesquisa. Vocês vão lá no site da Anvisa, procuram educação e pesquisa, e aí tem um hiperlink lá de webinars. Nessa página de webinars fica tanto essa apresentação aqui gravada para vocês, quanto o documento de perguntas e respostas. Lembrando que nós temos uma equipe que vai ficar disponível aqui para responder essas perguntas que foram feitas durante o webinar, mas nós não temos a menor intenção de conseguir responder todas as perguntas, mas, ao finalização desse webinar, a gente vai fazer um documento contemplando todos os questionamentos que foram feitos e as respectivas respostas, que também vai ficar nesse hiperlink de webinars da Anvisa. Então, eu vou passar aqui a palavra para a Lívia, que é a chefe do posto, é responsável por essas anuências, esses produtos, para explicar para vocês exatamente como é que são os fluxos de importação. Tem um ótimo webinar e nos vemos à finalização desse momento. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada, Mônica. Como a Mônica já me apresentou, meu nome é Lívia Inumaro. Atualmente, estou como chefe do posto de importação de alimentos, cosméticos, saneantes e outros produtos, que na estrutura da Anvisa é o PAFAL, e a gente tem especificamente a equipe que analisa cosméticos, saneantes e esses outros produtos que eu vou abordar no webinar de hoje, tá? Bom, o objetivo do webinar é orientar os importadores sobre os procedimentos específicos para importação de cosméticos, saneantes, mamadeiras, bicos, chupetas e mordedores, bem como alertar sobre os principais erros de instrução processual que a equipe tem identificado na rotina de análise dos processos. A ideia é que, quando os processos são bem instruídos, isso implica uma maior agilidade nas análises. Consequentemente, o ganho é para todos, né? Para todas as partes. Então, esse webinar vai tratar especificamente sobre os procedimentos de importação de cosméticos, saneantes e os outros produtos, que são as mamadeiras, bicos, chupetas e mordedores, mordedores, incluindo não somente os produtos acabados, como também as matérias-primas, os produtos semilaborados, os produtos a granel. A lei de criação da Anvisa, que é a 9782 de 99, ela estabelece que os cosméticos e saneantes, bem como suas matérias-primas e seus ingredientes, eles são sujeitos à intervenção sanitária, né? E, assim, é importante por que eu destaquei aqui. Porque se faz, atualmente, uma confusão entre o que é sujeito à intervenção sanitária e o que é sujeito à não regularização. São conceitos diferentes, né? Então, por exemplo, uma matéria-prima, ela é sujeita, sim, à intervenção sanitária. Então, a Anvisa tem um controle sobre ela, apesar de ela ser isenta de regularização no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então, o que eu quero dizer com isso é que substâncias, sejam elas matérias-primas, ingredientes e insumos, que são empregados no processo produtivo de cosméticos e saneantes, elas são, sim, sujeitas a um controle sanitário, tanto é que elas são importadas pelos procedimentos específicos dessas categorias de produtos, né? Que estão no capítulo 39 da RDC 81 de 2008, alterações. No caso de cosméticos, o procedimento é o 5.2 e saneantes é o procedimento 5.4. E quais as finalidades de importação que estão abarcadas nesse webinar? Então, hoje a gente vai falar da instrução dos processos de importação quando as finalidades são comercial e industrial, quando são cosméticos e saneantes regularizados no SNVS para feiras e eventos, quando são cosméticos regularizados no SNVS para análise laboratorial de controle de qualidade, avaliação de embalagem e rotulagem, análise para frente de registro, desenvolvimento de novos produtos, pesquisa de mercado ou ensaio de segurança e eficácia. Também se aplica aos saneantes regularizados no SNVS para análise para fins de registro, teste de controle de qualidade, teste de proficiência, desenvolvimento de novos produtos ou de equipamentos participantes do processo fabril-laboratorial e pesquisa de mercado. Esse webinar também se aplica à importação de matérias-primas de cosméticos quando eles são destinados à análise laboratorial de controle de qualidade e avaliação de embalagem e rotulagem, análise para fins de registro, desenvolvimento de novos produtos, pesquisa de mercado ou ensaio de segurança e eficácia. Também se aplica àquelas substâncias que são os insumos e matérias-primas destinados à fabricação de cosméticos e saneantes que são destinados exclusivamente à exportação e também à amostra de mamadeiras, bicos, chupetas e mordedores para fins de ensaio e posterior certificação pelo IMETRO. Então, vocês vão ver ao longo desse webinar que a instrução processual para todas essas finalidades, ela segue o procedimento específico, que são 5.2, 5.4 ou 5.6 do capítulo 39 da RDC 81 de 2008. No entanto, no caso dessas três últimas situações, que são matérias-primas de cosméticos para os testes, o teste de controle de qualidade, insumos para a fabricação de produtos destinados exclusivamente à exportação e a amostra desses outros produtos, que são mamadeiras, bicos, chupetas e mordedores para a certificação do IMETRO, o importador, além de seguir os procedimentos específicos da categoria, eles devem instruir o processo com um termo de responsabilidade que eu vou abarcar mais adiante, porque quando ele instrui com um termo de responsabilidade, ele indica que eu estou importando aquele produto e como ele é para aquela finalidade, por exemplo, exclusivamente à exportação, que o meu produto está isento de regularização, tá? Então, se a instrução de todas as situações é muito semelhante, mas nesses três últimos casos, adicionalmente, o importador vai ter que apresentar um termo de responsabilidade que eu vou falar mais adiante. E esse webinar não se aplica a quais situações? Ele não vai se aplicar a cosméticos e saneantes não regularizados no SNVS para feiras e eventos. E o porquê disso? Porque para essas situações de produtos não regularizados, existe uma norma específica, que é a RDC 13, de 2004. Então, o importador deve seguir esses procedimentos específicos. E no caso de cosméticos e saneantes também não regularizados, para análise laboratorial de controle de qualidade, avaliação de balagem e rotulagem, análise para fim de registro, teste de proficiência para o caso de saneantes, desenvolvimento de novos produtos ou equipamentos, pesquisa de mercado ou ensaios de segurança e eficácia, eles devem ser observados os procedimentos do capítulo 21 da RDC 81, de 2008. Então, assim, o webinar não se aplica a essas situações de produtos não regularizados, porque para eles existem procedimentos específicos. Como eu falei, se for feira e evento não regularizado, é a RDC 13. Se for para teste de produtos não regularizados, é o capítulo 21. Lembrando que o capítulo 21, no caso de cosméticos, de produtos não regularizados, ele só se aplica quando ele é um produto acabado, né? Ou a granel. Quando é matéria-prima, aí não se aplica o capítulo 21 para cosméticos. Então, se você vai importar matéria-prima de cosméticos para teste, aí você vai entrar pelo procedimento do 5.2 de cosméticos instruído do TR, como eu tinha falado nesse slide anterior. E o porquê disso? Porque o capítulo 21, que trata de importação de cosméticos para teste, não incluir matéria-prima, tá? Bom, então, são três pontos principais que, quando o importador vai abrir um processo, vai estudar um processo de importação, não visa, ele tem que observar. Então, são três aspectos. A regularização do importador, a regularização do recinto alfandegado, que vai armazenar a carga, e a regularização do produto. Então, são três pontos fundamentais que devem ser avaliados quando da importação. Então, em relação à regularização do importador, somente poderão importar os bens e produtos sob vigilância sanitária as empresas que são autorizadas pela Anvisa para exercer essa atividade. Então, no caso de cosméticos e saneantes, a gente exige a AFI, que é a autorização de funcionamento de empresa. Ela é exigida de cada empresa que realize atividades, como importação de cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes e saneantes. Essa AFI, que é a AFI da 16 de 2014, ela é concedida matriz e ela é extensível às filiais. Então, a gente está falando da AFI da 16 de 2014, que é para importar o cosmético e o saneante. Essa AFI da matriz é extensível às filiais. E quais são as empresas, os importadores, que estão isentos, desobrigados de AFI, dessa AFI da RDC 16 de 2014? Então, está desobrigada de AFI a empresa que importa matéria-prima para cosméticos, perfumes, produtos de higiene pessoal e saneantes. É importante destacar que, embora a atividade de importação de matérias-primas de saneantes esteja dispensada de AFI, é necessário que o importador possua licença sanitária para armazenagem da matéria-prima de saneante no território nacional. E isso está definido no procedimento 5.4 do capítulo 39. Então, por exemplo, matéria-prima está isenta de AFI. No entanto, no caso de importação de matéria-prima para saneante, o importador tem que ter licença sanitária para armazenar, ok? As empresas que fazem importação de mamadeiras, bicos, chupetes e mordedores estão dispensadas de AFI para fabricar. Esses produtos sequer são sujeitos à regularização, não visa, tá? Bom, e no caso de importação, quando é feita por trade, né? Por encomenda ou conta e ordem? No caso de importação feita por conta e ordem de encomenda, a trading tem que possuir a AFI da RDC-61 de 2004 ou da RDC-16 de 2014 para importar aquela categoria de produto. Então, se ela está importando cosméticos, tem que ter a AFI de cosméticos, se tiver saneante, a AFI de saneantes, né? Diferentemente da AFI da RDC-16 de 2014, que é extensível às filiais, a AFI da RDC-61 de 2004, ela prevê que no caso de filial, além da AFI da matriz, deve haver a petição de protocolo de cadastro de filial, né? A ampliação da AFI da RDC-61 de 2004 para outras categorias de produtos, ela é ilegal, né? Ressalto também que não há necessidade de renovação da AFI da RDC-61 de 2004. Bom, então, aqui nesse quadrinho, a gente tenta estabelecer mais ou menos como que fica a questão da regularização do importador de acordo com a categoria de produto que ele importa e o estágio de fabricação do produto e o tipo de importação, né? Então, por exemplo, produtos saneantes e produtos cosméticos acabados, quando a importação é realizada de forma direta, ou seja, o próprio detentor da regularização está realizando a importação, ele precisa de TAF da RDC-16 de 2014 para importar, seja o cosmético, seja o saneante, né? No caso de importação de cosmético saneante acabado, mas uma importação realizada por conta e ordem ou encomenda, a trade tem que ter a AFI da RDC-61 de 2004 ou da RDC-16 de 2014 para importar aquela categoria de produto e o adquirente ou encomendante, ele tem que ter a AFI da RDC-16 de 2014 para importar. E se tratando de produto semi-acabado e a granel, né? Se a importação for direta, o importador precisa ter a AFI da RDC-16 de 2014 não somente para importar, como também para fabricar, porque ele vai finalizar alguma etapa da cadeia produtiva aqui no Brasil, né? Então, ele tem que ter a AFI não só para importar, como para fabricar. Quando a importação desse semi-acabado e a granel foi realizada por conta e ordem ou encomenda, no caso de trading, a trading, ela tem que ter a AFI da RDC-61 de 2014 ou da RDC-16 de 2014 para importar e o adquirente ou encomendante, ele tem que ter a AFI da RDC-16 de 2014 para importar e fabricar. No caso de importação de matéria-prima, qualquer que seja o tipo de importação, seja ela direta ou seja ela por conta e ordem ou encomenda, não há necessidade de AFI, né? Porque a AFI de matéria-prima, a matéria-prima está isenta de AFI. Mas no caso, como eu havia mencionado, no caso de matéria-prima para saneante, é necessária a licença sanitária para armazenamento do território nacional da matéria-prima e saneante. E no caso de mamadeiras, bicos, chupetas e mordedores, quando o produto, quando se importa esses produtos acabados, qualquer que seja o tipo de importação, não há necessidade de AFI. Bom, falamos da regularização do importador, agora a gente vai partir para a regularização do recinto alfandegado. As empresas que realizam o armazenamento de cosméticos e saneantes em recintos alfandegados devem estar regularizadas contra a AFI para essa categoria de produto junto à Anvisa, conforme a RDC-346 de 2002, né? Então, a necessidade de AFI para matriz e também cadastro da filial, né? No caso de um produto ser armazenado naquela filial, ele tem que ter uma petição de cadastro de filial protocolado e ferida pela Anvisa. A AFI é válida por tempo indeterminado, desde que não tenha sido publicado seu cancelamento ou caducidade no Diário Oficial da União, né? E também não há necessidade de AFI da RDC-346 de 2002. No site da Anvisa, quando vocês entram no link de consultas e empresas, vocês conseguem verificar os recintos alfandegados que estão regularizados para armazenar cada tipo de categoria de produto. E é importante destacar que constitui infração sanitária o armazenamento de cargas em recinto alfandegado que está regular. Então, falamos de regularização do importador, regularização do recinto e a gente vai falar agora da regularização do produto, né? Então, todo produto que vai ser importado, ele tem que atender a dois pressupostos básicos. O produto tem que atender a legislação sanitária do Brasil e também precisa estar regularizado formalmente perante o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então, são dois requisitos fundamentais. Então, quando o importador vai trazer um cosmético, um saneante, uma maladeira, bico, chupeta, a primeira coisa que ele tem que fazer é verificar se aquele produto dele atende a legislação sanitária brasileira. Então, no site da Anvisa, vocês podem encontrar a biblioteca de cosméticos, biblioteca de saneantes e nelas existem consolidadas todas as normas que são aplicáveis por categoria de produto. Então, é importante que o consumidor, que o consumidor não, que o importador, ao pensar na importação daquele produto, que ele consulte essas bibliotecas para verificar se o produto que ele pretende importar atende a legislação. E aí, o produto tem que estar regularizado no SNVS. Ou no caso de cosméticos, os produtos cosméticos são sujeitos a dois tipos de regularização. Alguns são sujeitos a registro e outros são sujeitos a notificação no sistema atualmente chamado SGAS. Bom, os produtos cosméticos sujeitos a registro são bronzeadores, geoantisséptico para as mãos, produtos para alisar cabelos, produto para alisar e tingir cabelos, produto para ondular cabelos, protetor solar, protetor solar infantil, repelente de insetos, repelente de insetos infantil. Os demais produtos são sujeitos a notificação. No caso de saneantes semelhante a cosméticos, nós temos também dois tipos de regularização dos saneantes, aqueles sujeitos a registro e aqueles que são sujeitos a notificação. Os produtos saneantes sujeitos a registro são aqueles de risco 2, né? E para isso devem ser observados os critérios que estão definidos no artigo 37 da RDC 59 de 2010. O registro é válido por 10 anos. No caso de saneantes sujeitos a notificação, são aqueles produtos saneantes que são classificados como de risco 1 e para isso devem ser verificados os critérios do artigo 16 da RDC 59 de 2010. Está dispensada de revalidação. E em relação a mamadeiras, bico, chupetas e mordedores? Esses produtos são sim sujeitos ao controle e à intervenção sanitária da Anvisa, tanto é que a Anvisa anui a importação desses produtos, embora esses produtos não sejam passíveis de registro na Anvisa. Então, a gente anui esses produtos, mas eles não são passíveis de registro. E vamos falar um pouco aqui sobre a questão da embalagem e rotulagem de produtos cosméticos e saneantes que são importados. Então, esses produtos, a embalagem primária ou secundária ou de transporte deve ter as seguintes informações mínimas quando dá entrada no território nacional. Isso está definido no capítulo 15 da RDC 81 de 2008. Então, produtos cosméticos, eles devem ter informações sobre nome comercial em uso no exterior, país de fabricação, número ou código de lote. No caso de saneantes, eles devem ter nome comercial em uso no exterior, nome do fabricante local de fabricação, número de lote e data de validade. A RDC 81, ela permite a rotulagem de produtos importados em território nacional desde que observada a legislação pertinente. Então, por exemplo, é possível que o importador traga produto cosméticos e saneantes com a rotulagem no idioma original, no idioma estrangeiro, por exemplo. Até porque a gente tem um comércio muito grande internacional desses produtos e alguns fabricantes não vão ter uma linha exclusiva de fabricar um produto para o mercado brasileiro. Então, o importador pode trazer esse produto com a rotulagem estrangeira e fazer a rotulagem adequação aqui no território nacional. A questão importante é que quando esses produtos forem expostos ou entregues ao consumo, eles deverão estar rotulados conforme a legislação sanitária brasileira pertinente. Então, por exemplo, no caso de cosméticos, falando especificamente de cosméticos, quando o produto cosmético foi exposto ou entregue ao consumo, ele deve atender a RDC 752 de 2022 e apresentar as seguintes informações mínimas em português. Então, sim, embalagem primária, tem que ter informação sobre advertências e restrições de uso, grupo a que pertence, no caso de não estar implícito no nome do produto, lote ou partida, marca e o nome do produto. Lembrando que o anuente, ele pode, em qualquer momento, ao analisar o processo de importação, solicitar o layout, um protótipo de rótulo a ser comercializado no Brasil. Bom, e esses produtos cosméticos? Quais informações que eles devem ter na embalagem secundária, né? Quando eles estiverem expostos ao consumo. A embalagem secundária tem que ter informações sobre advertências e restrições de uso, o conteúdo, dados de atendimento ao consumidor, grupo a que pertence, no caso de não estar implícito no nome do produto, né? Número da regularização do produto na Anvisa, número da AF do titular, número do CNPJ do titular, nome, né? A razão social do titular, ingredientes ou composição, marca, país de origem, prazo de validade. Tanto na embalagem primária, quanto na secundária, deve haver um modo de uso, se for o caso. O que é importante destacar aqui, em relação especificamente à rotulagem de cosméticos? A tonalidade faz parte do nome do produto cosmético, e a tonalidade, ela deve constar na rotulagem. Por que a gente ressalta isso? Porque é comum a gente pegar o processo de importação, quando o anuente vai analisar o rótulo daquele produto cosmético, ele não tem identificado essa tonalidade, né? Então, a tonalidade faz parte do nome do produto e é obrigatório constar na rotulagem. Um outro ponto que a gente deve alertar é que, de acordo com a RDC 752 de 2022, os modelos de arte final da embalagem primária e secundária, eles devem ser anexados ao processo de regularização do produto cosmético no SGAS. Então, no SGAS, quando o anuente vai consultar o produto cosmético, deve ter um modelo de arte final tanto da rotulagem da embalagem primária quanto da embalagem secundária, para que a gente possa conferir se está condizente com aquilo que está sendo importado. Bom, e em relação aos produtos saneantes, né? Especificamente, os produtos saneantes, quando expostos ou entregues ao consumidor, eles devem atender os requisitos de rotulagem estabelecidos na RDC 59 de 2010 e devem ter as seguintes informações mínimas em português. Tem que ter o nome do produto saneante, o componente ativo, a matéria ativa ou princípio ativo, lote, data de validade e advertência, né? As informações obrigatórias que eu mencionei, elas não podem estar escritas sob partes removíveis para o uso, como tampas, travas de segurança e outras, que se inutilizam ao abrir a embalagem. Da mesma forma, né, que o produto cosmético, o anuente, ao analisar o processo de importação, ele poderá solicitar ao importador a apresentação do layout daquele rótulo a ser comercializado no Brasil. Para os dois casos, tanto cosméticos quanto saneantes, a legislação estabelece que é vedada a entrega ao consumo desses produtos com identificação ou rotulagem em idioma estrangeiro, exceto com fins não comerciais. Então, dessa forma, quando a rotulagem não estiver redigida em português, deve ser colocada uma etiqueta complementar, contendo a informação obrigatória que eu mencionei nos slides anteriores, em português, com caracteres de tamanho, realça e visibilidade adequados. Essa etiqueta, né, com a tradução das informações obrigatórias para o português, ela pode ser colocada tanto na origem quanto no destino. No entanto, se for colocada no destino, a aplicação deve ser feita antes da comercialização do produto. A legislação também prevê que é possível haver a importação de um rótulo em desacordo com o previsto na legislação por meio de um termo de guarda e responsabilidade, né, mas esse ato é discricionário da autoridade sanitária. Então, é possível que aquele rótulo ele possa ser adequado ao território nacional e para isso o importador tem que peticionar um termo de guarda e responsabilidade cujo modelo está no site da Anvisa. No termo de guarda e responsabilidade, o importador ele assume responsabilidade de guardar, de manter aquele produto e só disponibilizá-lo ao mercado após o aval da Anvisa. Então, quando a Anvisa libera o produto com o termo de guarda, ela permite que o importador desembarasse aquele mercadoria e ele faça adequação ou cumpra a pendência sanitária em território nacional e aí, quando ele cumprir a pendência sanitária, ele deve protocolar na Anvisa ou abaixo do termo de guarda e só quando a Anvisa der o aval, né, autorizar abaixo do termo de guarda é que ele pode comercializar ou disponibilizar o consumo daquele produto. Então, falamos do importador, do recinto e do produto, né, agora a gente vai falar sobre como que é a instrução do processo de importação desses produtos. Então, os documentos obrigatórios estão estabelecidos nos procedimentos 5.2, 5.4 e 5.6 do capítulo 39 da RD-C81 de 2008. Então, quais são eles documentos obrigatórios? Fatura comercial ou invoice, conhecimento de carga embarcada, licença sanitária do importador, que é o local de armazenamento da carga após a nacionalização. Ah, não, gente, aqui está errado, não tem licença sanitária do importador, não, isso aqui é de alimentos, perdão, então é só fatura comercial, conhecimento de carga, não há necessidade dessa licença sanitária, porque para cosméticos e outros produtos, cosméticos e outros produtos, a gente precisa de AF, tá? Então, perdão, aqui não tem esse item 3. Então, tem que ter a declaração do detentor do registro autorizando importação por terceiros, que é a DDR, e a autorização de importação por intermediação pré-determinada do capítulo 8 do RDC 81 de 2008, que é o IPIC, né? Nesses dois casos, tanto a DDR quanto a autorização, ela é obrigatória em situações que eu vou mencionar mais para frente, né? Então, são quatro documentos obrigatórios, fatura, conhecimento, DDR e essa autorização do capítulo 8 quando elas forem aplicáveis. A ausência desses documentos na extração do processo de importação em seja em deferimento do processo, né? Então, por que que a gente ressalta esse ponto? Porque alguns importadores questionam, né? Ah, não anexou, sei lá, a fatura e aí o anuente indefere, eles questionam por que não faria a exigência. Por quê? Porque não cabe fazer exigência por um documento que é de instrução obrigatória. Nesse caso, o indeferimento é sumário mesmo. Então, a exigência é uma providência que pode ser utilizada como diligência ao processo quando a autoridade sanitária entender necessária a solicitação de informações e esclarecimentos sobre a documentação que instrui as petições protocoladas da Anvisa. A exigência não é instrumento legal para solicitar documentos obrigatórios, né? Então, quando o processo não vem instruído com esses quatro itens quando são aplicáveis, o processo é indeferido. Então, a fatura. A fatura também é chamada de invoice, é um documento de natureza contratual que espelha uma operação de compra e venda entre o importador brasileiro e o exportador estrangeiro. O que é importante aqui destacar, gente? Na fatura, a fatura deve ter minimamente as informações que permitam correlacionar o produto que está sendo importado com aquela fatura. Então, às vezes, é um pouco complicado para o anuente, ele recebe ali a descrição de um produto cosmético-saniante e recebe a fatura. e, às vezes, ele não consegue identificar que aquele produto é aquele item da fatura. Então, é importante ressaltar isso ao importador, que a fatura deve permitir minimamente essa correlação de informações para o anuente que vai analisar o processo. É um outro ponto bem importante que a gente orienta que a fatura, principalmente quando a fatura é muito extensa, que ela venha com um arquivo pesquisável, porque ele promove uma celeridade na análise do processo de importação. Então, às vezes, o anuente recebe um LPCO, um processo de importação com 50 itens e uma fatura muito grande e ele tem conferir item por item. Então, quando ele faz essa conferência e não está com um arquivo pesquisável, isso toma muito tempo, né? Então, a gente sugere que seja um documento pesquisável para facilitar a análise ou, então, com alguma identificação, né? Algumas faturas chegam também com a identificação destacada e amarela para auxiliar na análise, né? Quando mais claro tiver, mais visível, é mais a rápida análise. No caso de importações por conta e ordem por encomenda de produtos regularizados no SNVS, a fatura, ela tem que identificar o encomendante ou adquirente da mercadoria e a fatura pro forma não é aceita. Sobre o conhecimento de carga, o conhecimento de carga, também conhecido como conhecimento de transporte, é um documento emitido pelo transportador e define a contratação da operação de transporte internacional. Ele comprova o recebimento da mercadoria na origem e a obrigação de entregá-la no lugar de destino. Constitui uma prova de posse ou de propriedade da mercadoria. É importante destacar que o conhecimento só possui validade pela Anvisa se ele estiver com assinatura e com data do transportador. Então, tem que ter um documento com assinatura com data emitido pelo transportador da carga. O conhecimento a ser apresentado no processo de importação pode ser original ou cópia não negociável, desde que esse documento tenha identificação do número do conhecimento e tenha assinatura e data emitidos pelo transportador. A gente não aceita o draft como um comprovante de carga embarcada. Então, o draft não é aceito. A portaria COANA nº 127 2023 estabeleceu parâmetros do sistema de controle de carga e trânsito na importação, que é o CCT importação, que é obrigatório em aeroportos alfandegados controlados pelo sistema integrado de gerência do manifesto do trânsito e do armazenamento, que é um mantra, né? E é exclusivamente na manifestação de voos regulares. Então, de acordo com a resolução nº 372 da Associação Internacional de Transporte Aéreo, as empresas importadoras poderão anexar no processo de importação o conhecimento de carga físico digitalizado ou, então, o EAAWB eletrônico, desde que assinado pelo emissor e com data, né? Comprovante o embarque da mercadoria. O extrato do CCT, ele não é aceito em substituição ao conhecimento. A licença aqui está errada, como eu falei, isso aqui é só para alimentos, tá? Então, eu vou falar de DDR. A declaração do detentor de registro de um produto é um documento obrigatório a ser anexado no processo de importação sempre que o importador não for o detentor da regularização daquele produto e entende-se por regularização, não só a notificação sanitária, como também o registro sanitário. Os dois são formas de regularização de produtos, né? Então, por exemplo, a DDR serve, por exemplo, numa importação que uma trading está trazendo um cosmético ou um saneante, seja ele notificado ou seja ele registrado, né? Aí deve haver a DDR, em que o encomendante ou o adquirente, que é o detentor da regularização, ele vai autorizar a trading a fazer aquela importação. A DDR também serve para permitir a autorização de importação de um produto regularizado entre empresas também, né? dedicamente, devidamente, autorizadas, regularizadas, né? Não visa. Então, por exemplo, pode acontecer de um detentor da regularização de uma empresa A e uma empresa B querer importar esse produto que está regularizado pela empresa A. Uma empresa B querer importar um produto regularizado pela empresa A. Então, também nesse caso, tem que apresentar a DDR, certo? Então, a DDR, ela é, ela é, ela deve ser apresentada para todo produto sujeito à regularização, seja registro, seja notificação, quando quem está importando não é o detentor da regularização daquele produto. Então, pode ser tanto no caso de empresa de importações por encomenda e ordem envolvendo trading, como pode ser também aquelas importações entre empresas devidamente regularizadas. Então, o modelo de DDR é aquele que conta no site da Anvisa. Então, no site da Anvisa, a gente, vocês podem entrar, vai ter um modelo de DDR. É importante destacar que deve haver uma declaração por processo de importação contendo apenas os produtos listados no respectivo processo de importação. Então, se você vai importar cosmético A, B e C, a DDR deve ser para aqueles produtos A, B e C. Essa DDR, ela é vinculada a uma única e exclusiva pessoa jurídica, estando vedado o repasse dessa autorização e não pode ter o prazo de vigência superior a 90 dias com o caso da sua assinatura. E a autorização de importação por intermediação pré-determinada? Essa autorização está prevista no capítulo 8 da RDC 81 de 2008. É um documento que deve ser apresentado para importações realizadas por encomenda ou conta em ordem de produtos cosméticos e saneantes que estão regularizados na SNVS, seja por meio de registro ou notificação. Então, se uma trading está trazendo um cosmético com o saneante, seja ele registrado ou notificado, ele tem que apresentar além da DDR essa autorização do capítulo 8, que essa autorização é específica para essas importações intermediadas por conta em ordem com o mesmo. Bom, o que é importante ressaltar? Para produtos que são isentos de regularização, como é o caso de matérias-primas, não se aplica a exigência nem de DDR nem de autorização do capítulo 8, ainda que seja uma importação terceirizada. Por quê? Porque esses documentos, seja a autorização do capítulo 8 como a DDR, só fazem sentido quando o produto é regularizado. Se ele não é sujeito a regularização, isento de regularização como matérias-primas, não faz sentido exigir esses documentos. Bom, então, esses são os documentos obrigatórios, que é a fatura, o conhecimento, a DDR quando aplicável e a autorização do capítulo 8 quando aplicável. mas existem outros documentos que não são obrigatórios, né, e que eu vou constar aqui. Não constam listados como obrigatórios, tá, mas eles devem ser apresentados, eles não estão no procedimento, dentro do procedimento 5.2, 5.4, mas devem ser apresentados na instrução do processo de importação. Por exemplo, no caso, como eu falei, daqueles casos de importação de matérias-primas de cosméticos para análise laboratorial de controle de qualidade, avaliação de embalagem ou rotulagem, análise para fim de registro, desenvolvimento a novos produtos, pesquisa de mercado ou ensaio de segurança e eficácia, digo, matéria-prima de cosméticos, o importador, além de todos os documentos que eu mencionei anteriormente, ele tem que apresentar um termo de responsabilidade do capítulo 8, indicando que é importação de matéria-prima para aquelas finalidades. E por que que entra aqui e não entra na importação pelo procedimento do capítulo 21? Porque o capítulo 21 para cosméticos não prevê importação de matéria-prima, só fala que é produto acabado ou granel, tá? Então, quando é para aquelas finalidades do capítulo 21, mas é matéria-prima de cosmético, entra pelo procedimento de cosmético normal com esse termo de responsabilidade. E no caso de importação de insumos, matérias-primas ou semi-elaborados para fabricar cosméticos ou saneantes destinados exclusivamente à exportação, aí entra também com toda a instrução processal que eu mencionei dos procedimentos, mais o termo de responsabilidade do capítulo 38. A importadora vai declarar, ó, estou importando essa matéria-prima para a fabricação de um cosmético que é destinado exclusivamente à exportação, tá? E a importação de amostras de mamadeiras, bicos, chupetas e mordedores para fim de ensaio e posterior certificação também deve ser instruída com o termo de responsabilidade, falando que é para aquela finalidade, portanto, aqueles produtos não estão regularizados, né? Porque ele vai ser destinado ao ensaio e posterior certificação. E, assim, produtos para tratamento de água e efluentes, né? Esses produtos, inicialmente, o conceito deles é de saneantes. Ele entra na finalidade, no conceito de saneantes. No entanto, quando ele é destinado a tratamento de água e efluentes, esses produtos, eles não estão sujeitos à regularização com os saneantes. Eles não vão ser regularizados, não vão ter registro nem notificação. Então, nesses casos, ele entra pelo procedimento, mas tem que apresentar um termo de responsabilidade do capítulo 8, indicando que aquele produto é para tratamento de água e efluentes e, portanto, está isento de regularização. Um outro documento também, né? Que é laudo analítico de controle de qualidade. O laudo analítico, ele não está como um documento obrigatório de instrução processual. No entanto, ele pode ser solicitado a critério da autoridade sanitária quando entender e julgar que é pertinente para avaliar aquele produto. No caso de mamadeiras, bicos e chupetas, o anoente sempre pede o certificado de conformidade exigido pelo Inmetro para comprovar que os produtos atendem aos requisitos toxicológicos e físicos estabelecidos pela RDC 221 de 2002. Então, a orientação é que o importador ele sempre anexe já o processo de importação esse certificado, tá? Para evitar exigências e, consequente, mais demora na análise. Então, a gente orienta aqui na instrução do processo de importação desses produtos já anexe lá no LPCO o certificado de conformidade do Inmetro. Vou falar agora esse daqui é sobre aspecto específico de importação de cosméticos. No caso de importação de cosméticos que são semi-acabados ou a granel e que possam em etapas finais de fabricação no Brasil, o importador deverá descrever todas as etapas da cadeia produtiva com os respectivos responsáveis que devem estar devidamente regularizados para desempenhar a respectiva atividade. Esse documento que vai descrever as etapas da cadeia produtiva quem é que vai fazer cada etapa de envase de rotulagem ele tem que estar anexado não só no processo de importação que é no LPCO como também no SGAS já que atualmente no SGAS não existe um campo para marcar as etapas de fabricação nacional e internacional. Então, existe essa limitação no sistema no entanto a recomendação orientação é que vocês o detentor da regularização descreva todas as etapas e os responsáveis por cada etapa e anexe tanto no SGAS esse documento quanto no processo de importação. Para os produtos que são importados como semi-acabados ou a granel no processo de regularização do produto final deve constar como fabricante nacional porque ele vai finalizar as etapas finais aqui no Brasil então ele fica como fabricante nacional. um ponto de atenção as assinaturas sejam assinaturas da DDR da autorização do capítulo 8 do termo de responsabilidade elas devem ser digitais os documentos com assinatura digital quando eles forem impressos digitalizados e anexados eles não são aceitos uma vez que é inviável a verificação da autenticidade daquela assinatura vamos partir agora para o ponto que trata especificamente das instruções sobre os campos a serem preenchidos no solicita e no LPCO então esse ponto é importante porque na rotina de análise a equipe tem verificado muitas inconsistências algumas dificuldades dos importadores no preenchimento dos campos então é por isso que a gente trouxe essas informações aqui para orientação a fim de minimizar os erros de instrução de preenchimento e consequentemente tornar a análise mais celere então a questão assim em relação a terceirização de importação para a Anvisa a terceirização só se aplica a produtos que são sujeitos a algum tipo de regularização no SNVS então a RDC 81 de 2008 ela estabeleza assim importador por intermediação predeterminada é a pessoa jurídica que promove em seu nome a operação de comércio exterior de importação de bens e produtos sobre vigilância sanitária adquiridos por outra empresa detentora da regularização do produto no SNVS então vocês verifiquem aqui que a importação por intermediação predeterminada ela requer um detentor de regularização então se aplica a produtos sujeitos a regularização no SNVS né então isso significa dizer que para produtos isentos de regularização como é o caso de matéria-prima mamadeira bico chupeta e mordedor a importação nunca vocês vão marcar lá como terceirizada ainda que seja intermediada por uma trade né então suponha que a trade está trazendo uma matéria-prima de cosmética ou saneante naquele item que pergunta se é protocolo por um terceiro o importador deve assinar como não por quê? porque a gente considera não visa o conceito de terceirização para produtos sujeitos a regularização então aqui a gente tem a situação de cada produto né e quais os campos que devem ser preenchidos no solicito a gente coloquei aqui os campos que mais geram dúvidas então por exemplo o importador vai importar um produto saneante ou um produto cosmético que está notificado ou registrado na Anvisa é um produto acabado então se a importação for feita de forma direta ou seja o próprio importador é o detentor daquele registro ou daquela notificação o protocolo por um terceiro deve ser assinado como não o tipo de operação de importação é por empresa detentora da regularização do produto da Anvisa no campo número de regularização o importador tem que colocar o número de regularização seja o registro ou notificação e vai selecionar aquela subcategoria conforme consta no processo de regularização né não se aplica nem DDR nem autorização do capítulo 8 pelo fato de ser uma importação direta e no caso de importação desses mesmos produtos como terceirizado ou seja se for entre empresas ou por trading protocolo para um terceiro o importador tem que marcar como sim tipo de operação de importação pode ser terceirizada por conta em ordem de terceiro para o adquirente ou terceirizada por encomenda de terceiro para o encomendante ou terceirizada por empresa com a AF da 16 de 2014 para importar ou fabricar cuja regularização do produto é de outra empresa importador vai colocar o número da regularização registro ou notificação vai selecionar a subcategoria conforme consta no processo de regularização e ele tem que apresentar não só a DDR como também essa autorização por intermediação pré-determinada né no caso digo assim essa autorização ela tem sempre que ser apresentada no caso de importação por conta de ordem encomenda e aí quando o produto ele é um semi-acabado ou é um agranel né então como que é se a importação for direta ele entra como o protocolo para um terceiro não porque a importação é direta tipo de operação de importação vai ser por empresa detentora da regularização do produto não visa o número da regularização quando for um produto semi-acabado ou agranel o importador tem que colocar o número o número da notificação do registro do produto acabado e aí ele vai selecionar a subcategoria do produto acabado conforme consta na regularização e aí não se aplica nem DDR nem autorização do capítulo 8 porque a importação é direta agora se a importação desse produto cosmético ou saneante for terceirizada então ele vai colocar protocolo para um terceiro sim por quê? porque para cosmético saneante semi-acabado ou agranel o tratamento é semelhante ao produto acabado então ele vai selecionar o tipo de operação de importação terceirizada por conta e ordem terceirizada por encomenda ou terceirizada por empresa com AF ele vai colocar o número da regularização do produto acabado vai selecionar a subcategoria do produto acabado e aí ele também tem que apresentar DDR e autorização do capítulo 8 no caso sem importação por encomenda ou conta e ordem e por que gente DDR porque como eu falei é um semi-acabado ou agranel que ele está vinculado a um produto acabado então no caso detentor da regularização tem que autorizar aquela trade aquela empresa a proceder a importação daquele produto semi-acabado ou agranel e no caso de matéria-prima no caso de matéria-prima o tratamento sempre vai ser o mesmo seja importação direta ou importação terceirizada então o protocolo para o terceiro sempre vai ser marcado como não porque o produto que a matéria-prima é isento de regularização então nunca vai ser terceirizado então o protocolo para o terceiro sempre vai ser não mesmo que seja feito por uma trade o tipo de operação de importação sempre vai ser por empresa cujo produto é isento de regularização porque a matéria-prima é isenta de regularização número da regularização no SNVS vocês vão deixar o campo em branco e na hora de selecionar a subcategoria vocês vão selecionar a que mais se aproxima do produto acabado tá DDR e autorização não se aplicam porque o produto a matéria-prima quer dizer sequer é sujeita a algum tipo de regularização então não cabe apresentar esses documentos nem DDR nem autorização do capítulo 8 no caso de mamadeiras bicos e chupetas e mordedores o tratamento é igual de matérias-primas por quê? porque são produtos que não são sujeitos a regularização então o protocolo por um terceiro vocês sempre vão marcar como não o tipo de operação de importação vai ser por empresa cujo produto é isento de regularização não visa no número de regularização o campo fica em branco e a subcategoria vocês vão selecionar mamadeiras bicos chupetas ou mordedores não se aplica nem DDR não se aplica nem autorização do capítulo 8 porque não são sujeitos a regularização não visa quais são os principais problemas de instrução processual que a gente detecta e que isso afeta muito na na nossa demanda né no dia a dia que consome muito da equipe esse é um grande problema gente existe mais de um processo de importação solicita para o mesmo LPCO então às vezes você pega um mesmo LPCO que está associado a dois ou três processos de importação isso também causa uma maior amorosidade na análise então isso dificulta a distribuição então isso implica uma perda de eficácia uma redução na redução no tempo de análise e da eficiência quer dizer redução da eficiência protocolo de processo de importação no solicito não visa com o número de LPCO inexistente acontece isso o importador ele vai preencher entra com o processo de importação não visa vai preencher o formulário no solicito e coloca o LPCO inexistente às vezes o LPCO começado começando com a letra L e aí então esse processo fica parado e a gente só descobre que ele existe quando a gente recebe a reclamação pelo site pela ouvidoria então é importante conferir que os dados devem estar sem divergências né o que acontece muito é quando o protocolo de processo de importação também não visa ele tem números de LPCO ou LI diferentes do que consta no portal único então a gente recebe o processo aí ele recebe o número do processo não visa e lá no solicita ele colocou o número do LPCO só que aí quando ele consulta o LPCO tá com o número de LI diferente por exemplo né então essas divergências também causam e implicam em deferimento do processo então por isso que a gente alerta que para cada LI tem que ter um só LPCO e um único processo de importação não visa sem divergências é fundamental que o importador ele confira essas informações por quê? porque o número é errado o número é inexistente duplicidade de dados isso implica demora na análise às vezes o processo nem chega a ser distribuído tá é super importante conferir fez um LI fez um LPCO e fez um único processo de importação e todos esses dados eles devem estar sem divergência vocês devem conferir um outro problema muito comum que a gente recebe no SAT é o importador reclamando que o cumprimento da exigência dele não foi analisado a maior parte ou 99% dos casos desses são porque o anuente fez uma exigência o importador só cumpriu exigência no LPCO e não peticionou não visa não solicita então quando não peticionou não solicita não visa o anuente ele não sabe que aquele cumprimento de exigência foi protocolado e realmente fica parado então o que a gente orienta todas as petições sejam primárias ou secundárias elas devem ser protocoladas no solicita então para cumprir exigência não basta cumprir no LPCO ele tem que peticionar a secundária lá no solicita para chegar para a análise do anuente responsável pela análise um outro erro muito comum que a gente verifica é erros na hora de selecionar o código de assunto então muitas vezes o importador seleciona os códigos que são inapropriados então por exemplo para pedir desistência de um processo existe um código específico que é o código 90118 quando o importador ele quer questionar o indeferimento do LI e do LPCO o certo é ele peticionar recurso administrativo que é o código 9284 e não desinterdição né então acontece muito de importador também quando ele para questionar o nosso indeferimento ele entra com desinterdição quando na verdade deveria ser um recurso lembrar os importadores devem lembrar sempre de anexar o LPCO justificativas e contestações para aquele recurso então a gente pegou recentemente processos em que o importador somente protocola o recurso e não inclui a justificativa nenhum documento então esses recursos não são não só as sedes não vão ser analisados porque não existe uma justificativa então sempre quando protocola o recurso o importador tem que fazer um documento contendo as justificativas as contestações para aquele recurso lembrando que o recurso não serve para apresentar um fato novo por exemplo seria fato novo o anuente faz uma exigência suponhamos que é para apresentar um laudo e aí o importador ele não apresenta no prazo de 30 dias então aquele no LPCO vai ser indeferido por não cumprimento de exigência no prazo o importador ele ele acontece de às vezes ele entrar com um recurso e num recurso apresentar o laudo nesse caso o recurso não vai ser não vai ser acatado né por quê? porque o recurso não serve para apresentar um fato novo que ele não apresentou na instrução processual o recurso ele serve para avaliar se houve erro na análise né então por exemplo às vezes o anuente indefere por não ter um conhecimento de carga por exemplo só que o conhecimento de carga estava lá aí então o importador pode entrar com recurso e questionar houve erro na análise porque na data da análise o documento estava ali e o anuente que não viu sim para isso que serve recurso recurso não serve para apresentar fato novo mas sim para questionar a análise se houve algum erro na análise tá outra questão importante quando a carga está interditada para devolução e o importador quer alterar a destinação daquela carga interditada ele quer em vez de devolver ele quer destruir a carga ele tem que entrar com uma petição de aditamento pelo código 90273 e não recurso tá então ele quer alterar a destinação para destruição por exemplo então ele tem que entrar com uma petição de aditamento com a devida justificativa porque pedido de destruição sem justificativa eles não vão ser acatados tá e esse pedido a avaliação é discricionária por parte da Anvisa a Anvisa pode acatar ou não aquele pedido de destruição da mercadoria para isso o importador tem que apresentar a justificativa cumprimento de exigência acontece muito também do importador trocar o código em vez de encaminhar cumprimento de exigência ele protocola o aditamento é acontece também de em vez de protocolar uma petição de LI sub o importador ele entra com com código de é cumprimento de exigência tá então protocolo de petição de sub ou é o 90272 é o 90420 e não cumprimento de exigência e como em que situações então é que vocês questionaram não é para peticionar desinterdição quando é recurso mas em que situações a gente protocola uma desinterdição então a gente Anvisa ela só desinterdita a mercadoria quando fica constatada que aquela mercadoria está regular né então que situações por exemplo o importador tem que peticionar a desinterdição supõe que uma mercadoria ela está irregular em um posto e está interditada esse posto então por exemplo está irregular no 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 paficô com cosmético está interditada mas aquela matéria-prima ela pode ser usada por exemplo como medicamento no pafimê então nesse caso o importador ele pode peticionar um processo de importação no no paf medicamentos sendo esse processo deferido ele pode pedir a desinterdição aqui no paficô né então é uma situação outra situação que você pode pedir de interdição uma mercadoria estava irregular pela legislação vigente na época da análise do processo mas posteriormente aquela mesma mercadoria passou a se tornar regular em decorrência de uma atualização na legislação então por exemplo a gente analisa na data de hoje na data de hoje aquele produto não atende a legislação de cosméticos aniantes ele vai ser interferido interditado pode acontecer de haver uma alteração no entendimento na publicação da norma e aquele mesmo produto ser considerado que atende as normas brasileiras então o importador tem que peticionar um novo processo de importação esse novo processo sendo deferido ele vai peticionar a desinterdição no indeferido aí a dúvida é eu não poderia então pedir entrar com recurso não porque pode até entrar com recurso mas ele não vai ser retratado por quê? porque durante a análise no momento da análise não houve erro do anuente na hora de indeferir naquele momento a legislação vigente era aquela e o produto estava irregular então não houve erro da análise do importador então não vai haver retratação daquele recurso se o importador peticiona recurso entendeu? então o caminho certo é ele peticionar um novo processo estando de acordo com a legislação correta ele vai peticionar a desinterdição no posto em que está interditado a terceira situação que você pode pedir desinterdição por exemplo a mercadoria estava irregular no momento da análise do processo de importação se você suponha que era um cosmético sujeito a notificação ele não tem notificação então esse tipo de importação ela está irregular aí o importador ele pode a carga irregular está interditada ele pode posteriormente regularizar a mercadoria junto com a área de registro aí nesse caso ele vai entrar com um novo processo de importação sendo esse processo de importação corretamente deferido ele pode entrar com o pedido de desinterdição daquele produto lembrando que a gente só desinterdita quando a mercadoria foi comprovada que ela está regular e assim igual eu falei o importador pode até entrar com uma petição de recurso nesses casos mas o recurso não vai ser retratado porque durante a análise do processo não houve o erro não houve erro por parte do anuente ainda sobre desinterdição de mercadorias no caso em que há um provimento de recurso ou uma decisão judicial em favor do importador cabe a Anvisa proceder a desinterdição da mercadoria sem necessidade de o importador protocolar uma petição de desinterdição então supõe que a mercadoria está interditada para devolução e o importador entrou com recurso ou entrou com mandado de segurança se o recurso for acatado ou se o juiz determinar a liberação da mercadoria o importador não precisa solicitar desinterdição a própria Anvisa ela já desinterdita aquele produto e libera quando há provimento do recurso ou da decisão judicial não será aceita a desinterdição de produtos quando realizado o novo protocolo de LI e LPCO com o mesmo produto irregular na tentativa de burlar fiscalização sanitária como que isso acontece por exemplo suponha que você tenha importado um produto cosmético e esse produto está interditado por estar irregular aí o importador ele não sana não corrige o problema ele pega o mesmo produto e peticiona um outro processo de importação que por equívoco ele é deferido por exemplo então nesse caso a Anvisa não vai desinterditar aquela carga porque não houve um procedimento correto que aquela carga continua irregular nas situações em que o importador entenda que o indeferimento ou interdição foi indevido o que ele deve fazer não é não é para ele peticionar um novo processo para tentar que seja deferido outro canal não está irregular e ele está se ele entender que aquela interdição ou aquela decisão da Anvisa foi indevida ele tem que entrar com recurso administrativo e não deve entrar com um novo pedido de LPCO ou novelia ou petição de interdição tá então isso é super importante também que às vezes acontece essas situações então se você a carga está indeferida interditada o importador quer questionar aquela situação o certo é ele entrar com petição de recurso continuando com os problemas de instrução processual é bem comum também a gente receber pelo site ouvidoria o importador reclamar que o processo dele está parado então geralmente isso acontece também porque ele não preencheu o campo de embarque da carga então por exemplo tem aquele campo embarque da carga isso tem gerado inúmeras exigências então quando ele não preenche o anuente tem que fazer exigência ó importador por favor preencher o dado de embarque da carga isso aumenta tempo de análise isso é prejudicial para todos os lados então a gente orienta fortemente você já preenche o embarque da carga porque vocês já vão ter que instruir o processo com conhecimento quando esse campo ele não é preenchido pelo importador e o processo selecionado por canal verde o LPCO fica parado sem análise então a gente tem uma grande demanda de site disso o importador reclamando que o processo dele está parado e ele está parado por quê? porque quando tem canal verde e o portador não preenche o dado de embarque da carga aquele processo ele fica sem análise aí como que ele soluciona esse problema ele tem que alterar ele tem que alterar e preencher o embarque da carga do LPCO aí ele preenchendo e aí dá prosseguimento a análise agora se ele não preencher e estiver em canal verde o processo vai ficar parado então a gente recomenda fortemente que o importador preencha esse campo de embarque da carga um outro problema também de instrução processual que a gente detecta é em relação à descrição do produto no LPCO a orientação é que o importador ele faça a descrição conforme consta no manual do LPCO então no manual está destacado assim como atenção que a descrição do produto deve citar a identificação do produto nome comercial modelo apresentação comercial composição e componentes a gente sabe que o campo de descrição é uma norma da Receita Federal no entanto a gente recomenda que atenda esses requisitos que a descrição do produto atenda esses requisitos que estão no manual e a gente recomenda também que a identificação ela deve preferencialmente ser a que consta no processo de regularização da Anvisa porque isso facilita a análise a gente tem que ter certeza que aquilo que a gente está analisando é aquilo que está regularizado na Anvisa então deve ficar o mais claro possível é muito importante também indicar que a tonalidade ela faz parte do nome do produto cosmético tá então quando for descrever o produto cosmético a tonalidade faz parte da denominação do produto no campo de descrição do produto se possível evitar repetir informações que já constam em outros campos da LPCO então às vezes vem aquele um LPCO com 50 itens e é umas descrições muito grandes com um monte de dados que já estão repetidos em outros campos por exemplo validade já tem campo de validade número da regularização já tem um campo específico lote já tem um campo específico e às vezes o importador repete tudo isso na descrição fica uma descrição muito grande e quanto mais você repete dados que já estão disponíveis em outros campos maior a chance de ter divergência de informação tá então a gente tenta instruir o processo de forma mais clara e objetiva possível e de uma forma inequívoca que permita ao anuente analisar facilmente o processo saber que aquilo que você está trazendo é o que está realmente regularizado é o que está na fatura tá um outro problema que a gente encontra também principalmente em relação ao cosmético é sobre a questão de kit e display então por exemplo o que é kit para o Anvisa kit são diferentes produtos cosméticos que são entregues ao consumidor final dentro da mesma embalagem secundária por exemplo isso aqui é um kit vem um shampoo um condicionador um spray por exemplo vem dentro de uma mesma embalagem e é disponibilizado assim para o consumidor quando o kit para ser regularizado cada item do kit tem que estar regularizado junto ao Anvisa cada componente do kit o que acontece quando chega um display assim o display é a forma como o produto é disponibilizado no mercado o display não é considerado kit no conceito do Anvisa porque uma coisa é ser um kit outra coisa é ser um display então kits são produtos cosméticos são comercializados dentro da mesma embalagem secundária e que são disponibilizados dessa forma para o importador essa forma de comercializar um produto com um display não é considerado kit para o Anvisa e por que que isso é importante né por quê porque no caso de cosméticos importados que estão agrupados em displays como é o caso assim nesse caso deve-se registrar cada produto em um item separado no processo de importação então o que que a gente vê que às vezes é um display e o importador registra tudo no mesmo item do LPCO não nesse caso de displays por exemplo você está importando batons com diferentes tonalidades agrupado em display como é esse caso aqui cada tonalidade do batom deve constar um item separado do LPCO isso é importante porque isso tem implicância em taxa da Anvisa e outros aspectos tá e tem a ver com a regularização do produto bom é passando né dessas principais problemas de instrução processual comunica a vocês que vocês podem consultar o manual de importação de cosméticos saneantes e outros produtos que estão que está no portal da Anvisa então se vocês entrarem no código de assuntos vocês entram em portos aeroportos e fronteiras e publicações então hoje de manhã já subiu o manual até a primeira versão do manual de cosméticos saneantes e outros produtos e assim as informações que estão nesse webinar eles constam nesse manual que vocês já estão já tem acesso para consulta aqui a gente tem no site da Anvisa também os canais de atendimento então vocês podem encaminhar as demandas de vocês as dúvidas dúvidas de processo de dúvidas de instrução processual vocês podem sempre consultar também os canais de atendimento oficiais e é isso pessoal que eu tinha para falar era muito conteúdo mas tentei resumir os principais pontos aqui e agradeço a todos a atenção passo agora a palavra para para que a GCPAF possa finalizar esse webinar tá obrigado a todos Lívia muito obrigado tanto pela publicação do manual muito esclarecedor e também pelo webinar para o setor e já vou ratificar o agradecimento também pelo webinar de alimentos que foi feito quinta-feira passada e eu vou aproveitar aqui porque eu estou vendo muitas perguntas que foram feitas em relação a onde olhar esses arquivos se vai estar em PDF se não vai estar eu vou mostrar para vocês onde é que fica essas informações onde é que ficam essas informações do arquivo de perguntas e respostas do PDF da apresentação e também da gravação do webinar para que vocês possam dar uma olhadinha então vou só mostrar rapidíssimo aqui só para vocês terem noção de como que funciona então estou na página da Anvisa tá abertura geral eu venho aqui nos três tracinhos vou assuntos educação e pesquisa webinar da Anvisa ok site da Anvisa vou em assuntos educação e pesquisa webinar da Anvisa clico aqui ele está organizado por área então se vocês quiserem por exemplo ver alguns alguns webinars da área de cosmético vai estar vocês cliquem aqui agora da parte de anuência de importação todos os webinars estão aqui portos, aeroportos e fronteiras vocês vão clicar aqui e vocês vão ter todos os webinars feitos pela área então vou mostrar aqui um um exemplo do de um webinar que nós fizemos de integração LILPCO no Anvisa no portal único vocês conseguem ver o vídeo do webinar vocês conseguem ver o documento arquivo em PDF da apresentação feita e também o arquivo de perguntas e respostas tá então o do webinar de alimentos da semana passada assim que a gente tiver finalizado perguntas e respostas e esse daqui de cosméticos vão ficar nesta página webinar da Anvisa portos, aeroportos e fronteiras ok bom a gente não conseguiu realmente não era nem nossa expectativa responder todos os questionamentos feitos mas como eu disse nós vamos fazer o documento perguntas e respostas vamos disponibilizar nessa página com todas as perguntas para que vocês possam consultar posteriormente nós teremos outros momentos como esse por exemplo quando nós efetuarmos a alteração do manual de produtos não sujeitos e também das evolutivas do portal único e a gente comunica tudo pelo nosso link de notícias que fica no site da Anvisa então por favor sempre fiquem de olho na página da Anvisa para ver a parte de notícias que tem sempre um webinar muito interessante principalmente aqui da área de importação para que vocês possam acessar ok bom era isso que a gente tinha para hoje agradecer realmente a presença de todos e a participação e nos colocar sempre à disposição para qualquer demandas que vocês porventura tenham em relação à anuência de importação e exportação tenham um ótimo dia uma ótima semana e até a próxima muito bem Livinha deixa eu publicar tudo já fechou gente? já já eles querem o insumo do insumo Livinha eu não respondi nenhum tá? o insumo do insumo Obrigado.